Música Ai, mas é lindo mesmo, Guido! Olha, faz até a gente esquecer a falência do pai, viu? Mas, será que a gente tem que falar nisso cada cinco minutos? Tomara que amanhã faça o maior sol. Vou pra praia e vou pegar a maior cor. E olha só! Aquela que não queria vir pro Rio de Janeiro, hein? Aquela que se desmanchou em lágrimas na divisa. Como é que é? Faz o carioca de novo aí. Vou pegar a maior cor. Pelo amor de Deus, meu Deus, vê se não vier a torrenta, tá? Bom, vamos embora. Se não amar uma vitória, vai ficar muito preocupada, hein? É, vamos. Dijon! Vambora, Dijon! Se tranquilo, eu te deixo aqui. Luiz de Janeiro, te prepara para que é arrivato chicho. Ele falou! Dijon! Pedrão! Pedrão, a gente acertou na milhar daquela chapa que você levantou. Deixa de barrar pro senhor. Essa milhar não dá há quanto tempo? Não, é, tá. Mas é que a gente acertou do outro jeito, cara. Porque no que a gente foi, daquele endereço que você levantou, tudo se clareou. Até emprego pintou. Pra mim e pro Soró. Ó! Olha aí, é só cantar o ponto que o santo baixa. Olha aí. Oi, oi. Oi. Ciro, pra agradecer o homem aí? Ah, pô, tava acabando de falar pra ele, cara, que ele acertou na milhar daquela chapa que ele levantou. Não foi? Vai nessa? Pô, tô mais seco que língua de papagaio. Ó, aí, vê mais dois copos aí. Faz favor. Um só, senhor. Um só que eu tô de serviço e de serviço não se bebe. Mas, mesmo assim, eu fico contente de você ter ganhado na milhar. Eu vou me retirar. Valeu, hein, Pedrão. Valeu mesmo, hein? Faz isso, ó. Como é que foi o teu primeiro dia de trabalho lá? Uma batalha com a galera. Ô, Ciro, eu vou te contar um negócio, rapaz. Pra quem carregava carroça, aquilo é emprego de doutor. Sem falar na comida, né? Ah, a tal da mama Vitória. Quer me chunchar de comida o dia todo? Tô com um bucho que não aguento. Claro, eu te vi assim, magrinho, com essa cara de fome. E de sede. Mas, ô, ô, Ciro, e tu lá? Como é que tá? Eu gostei. Gostei mesmo. E eu vou me dar bem lá, Soró. E se eu aprender depressa, eu posso subir. Subir, subir muito mesmo. Ô, Ciro, Minha avó costumava dizer que quem vai com muita sede acaba quebrando o pódio, viu? Me garanto. Sabe quem é que teve no escritório hoje? A Bruna. Desculpa. Porque tua avó te ensinou a adivinhar também? Não. Ela também teve lá no meu serviço. Não, no escritório eu tô certo que ela foi pra me ver. E lá no meu serviço foi pra perguntar de você. De mim? Não, ela tem contexto direto. É, chegou lá com aquela conversa de boa irmã, sabe como é que é? Como quem não quer querendo. Perguntando por você. Querendo saber de pai, de mãe, da família. Família? É. O que foi que você disse? Ciro, o que é que eu podia dizer, Ciro? Eu não sei de nada. Aliás, é bom. Se tu quiser que eu diga alguma coisa pra ela, começa a me contar tudo de você. Teu pai, tua mãe, da família. Quer ver contar o que eu tô devendo aí? Por favor. o que eu tô, ó. O que eu tô devendo aí? 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 Obrigado.